A gente tá comprando agora esses miojos aqui, pro Israel, que ele gosta de feijão. Esse aqui de carne, esse aqui de cap noodle. Esse molho aqui, esse tempero caseiro, gente, é muito bom. Aqui tá R$10,00. O valor é bem mais alto do que lá onde eu moro, né? Esse aqui tá até que tá barato, mas não tanto. Tá R$1,72, onde eu moro é R$1,50. Esse aqui, oxe, é barato. R$1,50 é R$1,00. Aqui R$0,99, R$0,99. Lá onde eu moro, isso aqui é pelo menos R$1,50 cada desses dois aqui. Então, nessa parte tá economizando. Essa batata aqui também eu achei um pouquinho cara. Mas, né, eu já experimentei. Ela é muito boa, gente, essa batata. Pra quem gosta de batata super fininha, a melhor opção é ela mesmo. Aí eu peguei esse aqui, essas quantidades aqui. Aí eu peguei um refrigerantezinho, que é, eu gosto. Aí agora eu vou pegar um chá. Tem vários tipos de chá aqui, ó. Eu vou pegar um de camomila. Só que eu tô na dúvida se eu pego do chinesinho ou de outra marca. Eu acho que eu vou pegar esse ali mesmo, de... Do chinesinho. Tá R$3,50. E vem 10 unidades, olha. 10 saquinhos. Pra mim tá bom. Lá já tem adoçantes, que eu já comprei. Tchau, tchau, tchau. Tem que ser 12 desse daqui. Não sei, tem muita coisa. Mas daqui eu tomo isso daqui toda manhã. Não sei, tá muito bom. Mas e isso daqui? Não, não. É caro, não, não. Do de rei. Eu vou... Eu vou... Eu vou... O que é isso? O que é isso? Então, gente, já comprei as coisinhas, né? E aí, deu, acho que, duzentos e pouco, não lembro direito, duzentos e pouco. E é isso. Mercado, eu achei, no final de tudo, eu achei mais em conta, olha aqui, ó. Eu achei mais em conta comprar aqui, saiu mais em conta do que comprar lá onde eu moro. Entendeu? Então, pra mim, valeu a pena. Então, gente, tô esperando o Uber. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu likezinho e se inscreve no canal. Então, amigues, eu já tinha falado pra vocês que eu ia mostrar pra vocês, né? Então, eu comprei, né, lá no mercado. Esse aqui, sucrilhos, que eu gosto, biscoitos que eu gosto, comprei dois. Comprei também cheetos, cebolitos. É... Essa aqui, ó, é uma batata. Batata... Ah, é, aquela batata que eu falei pra vocês que eu amo. Pra botar no Pachorro Quente e no estrogonofe. Essa aqui é a batata, só que é congelada. Aqui, ó, mais um biscoitinho. Isso aqui que eu amo de paixão, que é damasco. E lá na viagem eu comi, vocês viram. Também comprei esse aqui, que é tequitos. Eu gosto muito também. É... Comprei pão de queijo. Esse aqui de um quilo. Comprei esse empanado, que já eu gosto. Comprei salaminho. Comprei suco de laranja. Linguiça, calabreira se eu botar. É... Caldo de carne. Chá de camomila, que daqui a pouco eu vou fazer pra mim beber. Provolone. Comprei esse aqui, que é muito bom. Que é a receita de casa. O tempero, gente. Muito bom esse tempero aqui. Vocês podem comprar, que é muito bom mesmo. Comprei esse aqui, que é bacon defumado. Esse aqui vem mais... Mais banha do que carne, gente. É... Comprei dois sabonetes Lux. Esse aqui também, parte de dente, da Sorriso. Que tava 99 centavos. Lembra que eu falei pra vocês? Comprei esse negocinho aqui. Que já eu gosto de tudo. Desses bonecos. Aí eu comprei, né? É... Comprei bis. Mas já tá a casa acabando. É... Pipoca de micro-ondas. Açúcar. Esses... A chocolatada aqui que ele gosta. Comprei. Ó... Tá vendo aqui? Comprei cup noodles. Não é isso? Que é sopa de copo. Comprei estados de tomate. Esse negocinho aqui que é bom pra TPM também. Esse aqui é de morango. Comprei meus Guaraclamp que eu amo. Coca-Cola. E comprei os miojinhos do rael aqui. Que é de feijãozinho. É... Galinha e carne, né? E esses biscoitinhos aqui. Estão aqui. Mais aquele bis ali. O que que acontece? É... Eu só comprei mais a besteira. Vocês estão percebendo? Porque eu já tinha comprado já. Arroz. Feijão. Macarrão. Óleo. Entendeu? Então por isso que eu comprei mais besteirinha. Mas é isso. É... Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dessa compra que eu fiz no mercado de outras cidades. Se vocês gostaram deixe seu like. Se inscreve no canal. Me segue lá no Instagram. Arroba canal Tiana Alves. É isso. Até a próxima. Beijo migs.